E aí, galera! Tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje, estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Emerald Crash aqui no canal, onde vamos fazer combates, combates e mais combates para conseguirmos o quê? O tão sonhado prêmio de um milhão. Não, é para conseguir as vitórias, né, gente? Continua a nossa aventura. Não é tudo muito óbvio, tudo muito direto. Vamos lá. A intenção é não usar Mirtes, porque ela é apelativa, mas talvez aconteça. Em virtude dos combates estarem ficando mais desafiantes. E o lance já está um pouco cansado de carregar. Air Slash. Talvez eu consiga colocar essa aqui no lugar do Ingetec, que está todo mundo conversado. É difícil. O moveset do lance é muito interessante. Muita coisa. Vou ter que esquecer o Ingetec mesmo. Fazer o óbvio. Vamos lá. 20 para Rocking. Aprender o Bite. Aprender esse Bite aí, Rock. No lugar do... Acho que do Tackle. Beleza. Será que Yuki morre aqui, gente? Yuki, fique viva. Rock Polish. Será que é interessante meter um Rock Polishzinho aqui? Colocar nessa... Nessa pedra roladora. Cuidado com o que eu ia dizer aí no Big Gamer. É... Me escorregando uma coisa aqui, mas não era intencional, não. Leet Seed. Leet Seed é interessante, hein? No lugar do Growl. Só querendo manter uns golpes estratégicos, porque alguns desses pokémons aqui podem entrar justamente para isso. Quer aprender Bite também, Yuki? Meu Deus, é muita coisa. Meu Deus, a gente quer aprender muito. Vocês estão aprendendo demais, gente. Tem que parar esse golpe de se aprendizar. Estou brincando. Tem que aprender, sim. Será que é um Arm Trustzinho aqui? Porque é meio redundante. Mas ela é lutadora, né, gente? Ela tem que ter uns negócios lutadores. Você vê que o Arm Trust não é, com perdão do trocadilho, muito confiável. Porque o Trust tem um negocinho de confiar. Não é esse Trust. Mas, enfim. Ah, sei lá, gente. Sei lá, sei lá. Mas é bom. Eu não quero esquecer o... A paralisa que ele causa é importante. Pelo menos nesse momento. Será que eu quero colocar o Bite? Já tem um Bite em outros pokémons, né? Acho que eu vou... Esqueci o Arm Trust. Não confio muito nele, de fato. Com trocadilho ou sem trocadilho? Beleza. Boa porrada. Beleza, beleza. Vitória veio. Graças às porradas aqui da vida. Maravilha. Muito bom. Muito bom, gente. Muito bom trabalho, time. Gostei. Gostei. Agora, vamos reorientar esse time aqui. Pegando as batalhas em dupla. Ah, o Atelino vai evoluir. E eu não estou capaçado para nenhuma delas. Como vocês estão percebendo, né? Estou completamente incapaz de conduzi-las da melhor maneira. Vamos lá. Ih, rapaz. Anoiteceu no bagulho? Vamos lá. Estou jogando bem cedinho hoje. Porque hoje eu estarei ocupado. Inclusive, isso pode resultar... Quer dizer, vai resultar. E eu não ter visto nem o feedback do vídeo anterior ainda. Na verdade, eu vi o feedback dos membros. Mas apenas. Então, se alguém tiver dito no Big Gamer, faça a tua coisa. No Big Gamer, não use a Meet. No Big Gamer, use a Meet. No Big Gamer, alguma outra coisa assim. Só nos próximos vídeos. Esse aqui eu estou gravando antes de sair o anterior. Então, vamos jogar na noitinha mesmo aqui. Às vezes no silêncio da noite. Vamos lá. Waterpulse. Beleza. Estou tomando vários. Vai tomar aqui você, Obstagum. Meu garoto. Vai ter que voltar para curar de novo. Vamos lá. Tem uma coisa boa aqui que eu esqueci. Eu sempre esqueço meu Low Sweepzinho. Meu Low Sweepzinho. Sempre esquecido. Caraca, como é que é isso? É costume com o fato de você ter um Pokémon lutador. É difícil, porque é doido desde o primeiro momento da série que eu tenho ele. Não é nem uma novidade. Beleza. Ele é lutador desde então. E aí, criança. Quer me dar um nevacinho aqui? Eu já falei com essa criança, aparentemente. Tem alguém aqui que eu não enfrentei ainda? Nessa praia? Eu já derrotei os praeiros todos? Aqui tem um negocinho. Tem pelo menos um combate para fazer, né? Não sei se é só um na verdade. Vamos lá, moça. O que você tem pra mim? É o de Janice. Falei de um jeito que parecia que eu ia falar. Sei lá. Ellen DeGeneres. Vamos lá. De Waterpulse. A cabeça da D&D ali. Estamos chegando no nível 30 com o Lance, né? Acho que esse. Acho que não. Provavelmente. Nível 30 ainda hoje. Redbut. Ah, não. Sim, ainda dá pra colocar, sim. O lugar do Harden. Beleza. Pra cabecear um pessoal aí, né? Derrotamos a Joana. Grande Joana. Deixa eu pegar aqui. Um dinheirinho. Desse menino. Tá usando pra nada mesmo. Essa criança. Tá usando pra gastar. No Pokémon TCG Pocket. Vamos pegar o dinheiro dele. Waterpulse. Ai, doeu. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Olha lá, confusão. E já se foi para outro planeta. Já se foi o disco voador. Derrotamos. 21 para Rocking. Rotelino 18. Não vi. Muita informação, muito texto. Ah, é um Tinka-Tink. Não tem nada bom contra o Tinka-Tink, não. Mas a gente vai... Dar um chute. É tão tristinho. Olha como ele é tristinho. Vamos lá de Waterpulsezinho. Tinka-Tink. Beleza. Derrotamos o Saemon. Deixa eu emendar aqui mais um combate. Chega aqui, meu gordinho. Vamos que vamos. Fortão, né? Vamos lá. Mostrar aqui força. Não adianta no mundo Pokémon. A força tá no Pokémon. É isso, cara. Olha, você todo forte. Eu todo franzino. E eu consegui a vitória. Ah, calma. Ainda não consegui, não. Me empolguei. Me empolguei. Tem que tomar cuidado na minha câmera. Você achou não tão rápido assim? Será que o gordinho da mente não soca na tua cara? Não pode, né? Tá no regulamento. Nem a equipe do mal desobedece essa regra. Percebeu isso? Tem uma criança que eles estão enfrentando. Às vezes são vários membros do time do mal. Mas ainda assim, eles não socam a cara da criança. Importante. Eles vão de Pokémon. Porque nenhuma ética é maior no mundo Pokémon do que essa, né? Você tem que resolver tudo com o Pokémon. Nada por você mesmo. Se parar pra pensar, é de fato a lei mais respeitada do mundo Pokémon. Vamos lá, Yuki. Vamos bater aqui de nós. Yuki, segura aí, Yuki. Concentração, Yuki. Concentração no bagulho. Isso, Yuki. Isso. Boa, minha querida. É nóis. Vamos lá, Yuki. Derrotamos o Duane. Tá bom. Acho que o cara vai me dar um negócio, né? Já vencei todo mundo, cara. Me dá o meu soda pop. Agora a gente vai ter que resolver a mutreta no museu, né? Esse cara vai me dar um negócio aqui. Me dá um negócio. Não deu um negócio nenhum. Oxa. Deixa eu voltar aqui e falar com a enfermeira Joy-Sons. Enfermeira Joy-Sons. Me dá aquela ajuda. Perfeito. Amor da minha vida, razão do meu viver. Obrigado por você existir, primeiramente. Depois, obrigado pela ajuda. O que eu devia ir primeiro? Eu sei que tem algum lugar que eu tenho que liberar, mas aqui, acho que em cima, né? Antes de entrar, que eu não vou me deixar entrar. Se eu não me engano, é isso. O povo vai dizer, não pode entrar. Você é palhaço. Não é isso? É, acho que aqui em cima. Isso, aqui em cima mesmo. Vamos lá. Belezinha. Deixa eu falar com o povo aqui dentro. Porque eu não lembro muito bem com quem eu tenho que falar realmente. Vamos falar com o geral, então. Deixa eu descer aqui. E aí, cientista? É contigo? Acho que eu já falei que aquele carequinha ali era aquilo mesmo. Mas tudo bem. Vou desencargar o de consciência ao longe com todo mundo que tinha para falar aqui dentro. Eu espero. E agora, se bem que eu vou curar meus pokémons, eu já curei, né? Acabei de falar com o Enfermeralda, é o que eu estou querendo fazer. É que eu sou viciado no Enfermeralda, vocês sabem. 50 contos pela entrada. Vamos pagar para salvar o mundo. Sempre acho interessante. Tem 1046. E aí, vocês querem me enfrentar? Querem cair para dentro? Ninguém quer, né? Acho que é só no próximo piso. Porque eles vão querer me enfrentar. Tem esse combate aqui, se eu tivesse. Agora que tem, né? Errei um pouco a ordem das coisas. O combate veio depois, não antes, no BGamer. Vamos lá. Low sweep. Derrotamos o Cloucher. Membro do time maligno. Vamos lá do próximo. O que o próximo tem aí para a gente? O Corvisquior. Esse pokémon é boladinho. Eu gosto do visual dele. Sobretudo quando evolui. Ai. Ai, para! Não, pode elogiar mesmo, né? Waterpulse Sons. Nível 28. 28. Que é o meu número da sorte. Tiltou. Vamos colocar aqui Yuki para dentro. Vamos lá, Yuki. Vocês estão ficando configurados. Para bons combates. Se tomar crítica, fica um pouquinho mais triste, né? Mas tudo bem, Yuki. É um bom trabalho mesmo assim. Não ouça os críticos. Você está indo bem. Seed Bomb. Aliás, falando em Seed Bomb, falando em Otelino, né? Caraca, 80 de dano. Eu vou colocar no lugar do quê? Do Rollout, né? O Rollout nunca deu certo para mim mesmo. É Seed Bomb. E golpe de planta. Tem que colocar Miracle Seed, né? No Otelino. Miracle Seed. Beleza. Valeu aí, meu campeão. Agora cai para fora. De nada. Me deu as Devon Parts. Me deu aquela curadinha. Acho que eu tenho que entregar essas Devon Parts depois para a chefia lá da empresa, né? Ou não. Aqui o Scott. Falando bobagens. A gente trouxe aqui na minha pouca coisa. Perfeito. Caraca jogar no escurinho assim meio esquisito, né? Mas vamos lá. Não vou mudar o horário do PC. É bom que é diferente. É bom que é diferente. Experiência diferente aqui, enfermeira. Vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui agora? Acho que a gente tem que subir, né? A gente continua explorando, se não me engano. Eu ia fazer uma coisa importante. Infelizmente, lembrei. Importante ficar olhando, às vezes, aleatoriamente para os seus pokémons. Porque informações vêm do nada. Que era da Miracle Seed. Onde é que está ela? Não está aqui. Está aqui. Onde é que está? Está aqui, né? Kings Rock. Não está? Está aqui. Nossa senhora. Viajei. Está aqui? Está aqui? Não está aqui? Está aqui? Não está. Mas no final estava. Finalmente. Tem uma dúvida aqui que eu quero tirar rapidamente. Deixa eu depositar momentaneamente um pokémon aqui. Alcinda. Rápido. Coisa depressa. Coisa ligeira. Você vê que eu podia olhar isso aqui mesmo. E acho que não tem. Eu queria ver se ela... Ah, tem sim. Tem essa Blenite. Porque eu lembro da Mierotis Mega Evoluindo, né? Então, deixa eu testar a Mega Evolução dela. Se bem que eu vou... Entra aqui, Lance. Tu é mais forte da equipe? Então, tu não precisa disso. Eu pego de volta Alcinda. Então, vamos... Meu Deus. Olha o tamanho da Kaique atrás de mim. Kaique gigante. Mas deixa eu colocar na frente Mierotis. Que a gente vai testar a Mega Evolução da Mierotis rapidinho. Vamos lá, Mierotis. Vamos lá. Mostra para eles, Mierotis. Vamos lá. Chegou o professor Mierotis aqui. Vai se registrar também. Professor Mierotis. Todo mundo, né? Quer se registrar. Esse é o telefone mais querido da sociedade. Acho que vamos tentar usar também aqui a DexNap para ver o que veio que aparece. Nossa, muitas silhuetas que eu não consigo identificar. Tem algum inicial aqui que eu não estou percebendo? Me ajudem aí, quem souber. Inicial não estou reconhecendo muito, não. Tem um Z-Bistro que é um Pikachu, uma coisa. Um Shuckle também, eu acho. Estou vendo umas coisas aqui, mas nenhuma delas não parece o inicial, não. Mais uma batalha em dupla, gente. Vocês estão demais com essas batalhas em dupla. Se bem que eu estou roubado, né? Eu quero ir testar uma coisa. Agora eu estou roubado para cacete. Vamos lá. Eu quero testar minha Mega Evolução. Vamos lá. Dizem Redbutt. Shadowbola. Qualquer coisa que me tem aqui, eu acho que eu já mato qualquer um em uma porrada só, né? Eu acho que a gente está nesse nível aí mesmo. Rock, True, Bite. Bite na Lupune. Olha isso aqui. Olha esse robo aqui com a Mirtz. Deu um Switcheru ali, mas não vai fazer a mínima diferença. Espera aí, o que aconteceu aqui? Como é que eu estou dormindo? Acho que alguma coisa na troca de índices é uma coisa muito louca. Eu não entendi nada, gente. Não entendi nada. Vamos dar um... Espera aí, não pode ser Shadowbola ali. Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos desenhar de debate. Aqui. Quando eu acordar, né? Para deixar a batalha mais emocionante, a Mirtz foi dormir rapidinho. Daqui a pouco ela volta. Bom, bate na Mirtz, enquanto você quiser, inclusive, viu? Talvez até ajudei lá a acordar mais depressa. Vamos lá. Seria até útil. Beleza. É isso. Vai tudo na Mirtz, né? Vai tudo aí. Você vê que essa super efetividade é meio chata, né? Essa cura de vida aí. Beleza. Mirtz, você acorda para a vida também? Vamos tentar resolver esse combate. Parte da lógica de ter a tu era agilizar um pouco também. Se tu começar a ficar com... Acho que a Mirtz está muito forte. Eu estou te dando uma batalha chata. Acho que é isso. Não é não? Acho que eu estou, talvez, não tendo o controle dela, porque ela é muito forte. Preciso de mais insígnia. Deve ser algo assim. Então, a gente não vai poder roubar muito com a Mirtz. Mesmo se a gente quiser se roubar, não é uma opção. Deixa eu trocar. Não era o Rock. Nada certo, né? O Rock vai bater. Eu estou meio perdido agora. Fiquei meio perdido, gente. Fiquei meio perdido. Mas voltou, voltou. Beleza. Muito Pokémon, muita coisa. Agora estou sentindo falta do nosso Pokémon carregador, né? Porque ele não está com a gente no momento. Bom, pelo menos só tem dois Pokémons ali. Vamos tentar focar em alguém. Digzinho e Bite. Talvez o Digzinho por si só seja o suficiente. Mas vamos focar. Máxima atenção aqui. Morder de novo. Não sei. Talvez não precisasse. Mas, por qualquer jeito, vai para a Lupone, que só tem dois Pokémon. Não tem mais nada. 20 para o Kaique. Quer aprender o quê, Kaique? A Ancient Power. O lugar do Smokescreen. Ai, meu Deus. Não sei se eu queria esquecer o Smokescreen. Talvez. Talvez sim, talvez não. Vamos lá. Tem quatro Pokémons. Eu achei que não tivesse. Por que eu achei que só tinha um cada? Acho que eu estou remetendo à batalha anterior. Tá. Vai lá. Faz o teu buraquinho aí, Yuki. Beleza. Tá bom. Curazinha, gente. Curambel, né? Aí é pilantragem. Aí é safadeza. Aí. É... Criptomoedas. Vamos lá. Bind. Olha lá, Yuki. Mais uma vez. Cava o teu buraco. Rock foi para outra dimensão. Foi triste, gente. Foi triste. Vamos colocar o Telino aqui. Entra aí, o Telino. Seedbomb. Faixa disso foi. Lupone deve ir. Não é Lupone. Você vai? Ou vai ficar? Ficou ainda. Porque é palhaço. Vamos lá de Nuzle. Quem é que bate primeiro? Não interessa. Vai morrer de todo jeito. Beleza. Muito bom. Uhum. Spark, né? Ai, meu Deus. Toda hora uma decisão difícil de mover 7. Que saca. Talvez o Spark seja melhor do que o Chander Shock. Depende se eu sou físico realmente, né? Eu não lembro o que é que eu queria. Esqueci o byte. Tem o byte com outras pessoas. Vamos lá. Uhum. Aproveitar e usar o Sparkzinho aqui. Para inaugurar. Fora a Ambell. Ai, tomei. Mas tudo bem. Foi bem tranquilo, né? Foi bem de boa. Bom, a gente conseguiu testar o que eu queria. Que era a mega evolução, né? Infelizmente tivemos uma informação um pouco triste. A informação de que a Myths não vai ser uma opção. Porque a Myths acha tudo muito chato. Por enquanto, não quer me obedecer. Eu creio eu, né? Porque eu sou muito fraco ainda. Não tenho as insígnias apropriadas. Em vermelhas. Ou é algo assim. Então, a Myths não quer muita conversa com a gente. Vai mal ou não, Myths? Vai mal ou não? Não era ainda uma situação desesperadora. Estava pensando tu para o ginásio. Porque o ginásio até agora... Olha que bonitinho! O ginásio até agora tem sido, né? Complicados. E a Myths podia ter sido a nossa alternativa para conseguir se livrar das dificuldades maiores. Infelizmente, não vai ser, né? A gente não é capaz. Vamos entrar um pouquinho aqui para a esquerda. Lence, meu garoto. Tu é ainda o nosso carregador. Único que nós possuímos. Vamos ver o que a nossa equipe está desenvolvendo. Vamos lá. Já voltamos aqui. Nível 29. Ainda não. Calma, Nubi Gamer. Emocionado, como sempre. Lechon aqui. O nosso porquito. Eu, Puiko. Toma aqui, Puikinho. Nível 29 para o nosso lance. Não, nunca, né? Quantas vezes eu vou dizer nível 29 sem chegar, né? Essa foi a última. Não tem como. Mais uma batalhinha dupla aqui. Acho que não era para cá que eu tenho que ir. Mas eu quero liberar essa parte. Não sei se isso é correto do ponto de vista da estratégia. Mas é isso que a gente vai fazer. Imaginei. Vamos lá. Talvez um lead seedzinho. do botinho no pica. Eita, ferro. Bastante dano. Vou ter que causar nesse Mel Metal, hein? Meu Deus. Mel Metal parece uma nova integrante do Baby Metal, né? Não parece, não. Ai, não beguei, mas vamos lá de série. Vamos lá de... Copa de planta aqui é um lixo. Acho que eu vou focar no Pikachu. Toma um seed bombzinho aí, Pikachu. Vamos lá. Vamos distribuir isso daqui. Boa porrada, inclusive, hein? Sem paralisia, por favor. Obrigado. Muito grátis. Dou sweep aqui. Seed bomb. Espera aí, caraca. O meu próprio Pokémon não. Beleza. Boa, boa, boa. 29. E agora... Só um totózinho ali no pica. Perfeito. Vitória. 22 para a Caíque. Boa, Caíque. Boa, Caíqueira. Valeu, valeu. Foi de cara na árvore. Boa. Vamos continuar mais um pouquinho. Talvez deve ser voltado na enfermeira, joia. Talvez. Talvez mesmo, hein? Baby Doll Eyes não faz a mínima diferença. Na verdade, faz um pouco de diferença, sim. Vamos lá. Bom, ele não está indo com golpe aquático por qualquer motivo, desconhecido da sociedade. Mas muito apreciado. É. Não sei. Não entendi. Não entendi porque não veio com golpe aquático. Não quer dizer elétrico. Mas a gente agradece, né? Essa que é a verdade. Rotamos Miguel, 1200. Valeu, Miguelito. Vou enfrentar esse pescador aqui. Chega aí da pescaria. É bom que eu já limpei essa parte aqui. E ganha uma experiência que pode ser útil em futuros ginásios. Questão por vir. Nível 30 vai ser alcançado, inclusive, nessa cubicada. Vamos lá. Próximo. Gareth. Gareth. E o que é o teu momento, Yuki, de brilhar? Brilha, Yuki, tá? Vamos lá. Intimidação da Yuki. Chander Shock. Yuki, eu não olhei porque a Yuki é especialista ainda. Qual é a lógica principal da Yuki aqui? Vamos lá de Spark. Spark deve ser melhor por causa do dano base, né? 65. Nível 30. Pim, me saio em quem? Quem quer prender Pim, me saio? É tua? Talvez no lugar do Vine Whip. Se eu digo, é melhor, né? Pim, me saio é meio lixo também, né? Isso aqui cobre algo que eu não tenho, que é golpe de planta. Esses golpes que causam dano variado, é porque 25, duas vezes, ainda é 50, né? Acho que eu vou esquecer o Vine Whip. Aprendemos Pim, me saio. E vamos lá. Gareth. Mais um? Vamos ver se há um Gareth aqui. Vamos lá de Spark. Vamos esparcá-lo ali de leve. Scary Face. Combina bastante, né? Com o Gareth. Acho que ele tem uma fisionomia meio... Não vou dizer feia, mas assustadora, realmente. Quase que Yuki ia, né? Para uma outra dimensão, mas aguentou bem. Nem por um momento eu tive dúvidas. Até porque eu nem sequer... Nem sequer perguntei, né? No caso, seria mais apropriado dizer que eu nem sequer... Considerei a possibilidade. Vamos lá, vamos voltar. Eu tenho Cut, né? Mas eu não tenho vida. É importante a gente destacar. Qual era mais rápido? O que vocês acham? Voltar até a internet, né? Ou usar o meu pacote portátil, meu PC portátil. Acho que esse portátil é mais rápido. Acho que ele é mais depressa. Olha! Que coisa feia. Vamos lá, correr dele. Antes que ele passe alguma doença. Tem cara de ser vetor. Vamos lá, continuar. Cortar as arvorezinhas que tem por aqui. Aqui é o combate obrigatório, né? Então, vamos reposicionar nosso time da melhor maneira. Vou colocar a força na frente. Se bem que o Otelino está quase mesmo... Está bom aí, Otelino. Está bom aí, Otelino. Vamos continuar para cá. Tentar o músico. Aqui a gente vai de um low sweep no grandão. E no pequenininho a gente manda uma bomba aqui. Uma semente. Infelizmente não vai matar ninguém, né? De primas. Infelizmente não. Eu gosto de tirar um da frente logo. Infelizmente. Ah, cacau. O que é cacau no bigamer? Não sei. São ruídos que a gente faz. No desespero, na dor. Vamos lá. Aleatórios e bizarros. 24, rock tombe. Caraca, tudo era uma decisão para tomar. E eu sinto que não estou preparado para nenhuma delas. Essa aqui talvez eu tivesse. Vamos lá. Opa, boa lance. Meu garoto. Driblando paralisia. 9, 6, 0. Pegar mais um itemzinho aqui. E aqui vai ter uma Lumbelry. Com o meu nome nela escrito. Lepabelry. Estou pensando na missão ainda. Não é que é a missão. Inclusive eu lembrei de pegar. Yellow nectar. Interessante. Vamos voltar. Limpamos essa área aqui. Foi bom. Aqui deve ser a trick house, né? Se eu não me engano. Não sei se eu quero entrar na trick house. Eu acho. Acho que não. Talvez possamos voltar aqui mais para frente. em efemeria direto. Mas eu quero progredir um pouco. Eu sinto que eu... Não sinto não na efemeria direto. Nessa cidade o tempo inteiro. Eu queria chegar na próxima, né? Malville. Acho que é o nosso destino. Vamos dar uma entrada aqui no mato. Vamos achar um Pikachu. Pegar um Dary Hit. Chega aí, minha consagradinha. O que tu tem pra mim? Um Toguedemaru. Esse Low Sweep do lance. Ele tá sendo aquela coisa, hein? Viu? Sabe aquela coisa? É aquilo mesmo. Vamos lá. Porque toda hora ele é útil. E Amper. Fica aí, vai. Vamos lá de Low Sweep também. E pronto. Acho que um... Um Nose é um saco. Não é por causa do dano causado. Mais além, né? Da paralisia. Sou meio que obrigado a curar o lance. E parar um pouco o meu progresso. Não quero usar meus itens, né? A gente viu que a frutinha é importante. Olha, uma coisa bem esquisita. Acho que ela gera... O... Como é que é o nome dele lá? Esqueci. Mas é o Tentacu esquisito. Será? Vamos pegar de volta. Lance. Volta aqui. Quem é que tá atrás de mim? Ah, é o... É o Tispin. É o Otelino. O nome é o Tispin. O nome dele agora é Quiladinho, né? Vamos lá. Continuar. Esse negócio. Sai da frente. A gente tem que comprar umas Pokébolas também. É a Mei, meu Deus. Esqueci desse combate com a Mei. Ele é sempre complicado. Até nos jogos normais, ele é um pouquinho difícil. Talvez aqui seja mais fácil que eu tenha uma equipe variada. Será? Não sei. Eu tenho um golpe de fogo contigo aqui, Kaique. Deixa eu dar uma olhadinha no Kaique. Deixa eu dar uma olhadinha em Kaique. Kaique, tu tem golpe de fogo? Acho que não. Não tem mesmo. Vamos ver o 7 do Kaique. É tudo de pedra. Vamos testar de tudo um pouco. Está meio ruim. Double Team. Pode ser horrível. Pode ser mais ou menos. Já começou a ser meio ruim. Life Orb. Devia ter ido de Waterpulse desde o início. Tudo bem. É só acertar. Waterpulse. Beleza. É o Pokémon que tinha mais vida mesmo, ou melhor, mais experiência. Então, tudo bem. Ah, não, gente. É um Double Team só. Ok. Que destreza. Vem o que aí? Ela não vai dizer, né? Ah, é tudo por causa de uma coisinha só. Um erro que a gente comete, gente. A punição é muito desproporcional. Vamos lá, Kaique. Entra aí. É o Raboot. A gente tem vantagem aqui. Qual é o melhor golpe? Mesmo Ancente Power Smackdown. Deixa eu dar uma olhada no meu Sumari. Qual a especialidade da casa aqui? É o Ancente Power. Esse é o Centinho, né? Ah, mas ele também tem a especialidade da casa, né? Bom, está bom, velho. Manda mais um desse que está ok. Tá. Beleza, beleza. Derrotado o Raboot. Quem é que vem aí? Jangmo U. De novo, não tenho nada muito bom aqui, né? Para fazer. Estou com saudade do lance. Vamos colocar o Otelino. Trair o Otelino. Vamos lá. Esse é de bomba. É ruim, né? Vamos colocar Leech Seed. Que a gente já prepara... Opa, que é isso? Fogo de artifício. É seis da manhã. É... A gente já prepara para o próximo combate. Se as coisas deram errado aqui. Eita, agora pode dar errado mesmo, hein? Devastar o Drake para cima do Otelino no Big Gamer. Não consigo sobreviver, velho. De fato. Não foi tão devastador assim. Vamos usar nosso pin missile. Chato. Esse Leech Seed está fazendo um trabalho, né? De Arceus aqui para a gente. Finalmente estou conseguindo usar a meu favor. Esse golpe que tanto me deu problema. Me deu dor de cabeça na história. Está me favorecendo. Derrotamos Meio. Foi uma batalha mais emocionante do que deveria ter sido, para ser sincero. Mas está bom. Faz parte. Um golpezinho extra ali que eu errei, né? Um Gol Sweep. Que não era para ter usado. Era para ter usado o Diator Pulse desde o início. Comprometeu. Mas faz parte. Vamos guardar aqui o pessoal. Trazer o pessoal de volta. Valeu. Beleza. É um negócio de pegar o Pokémon. Guarda o Pokémon, né? É, não. Não é PC. Não é PC mais. Agora é fazer a trade aqui. Vamos lá. Espera aí. Caique eu devia ter guardado também, né? E o Otelino. Espera aí. Espera. Volta. Volta. Caique, vai para lá. Otelino, você vai também. E agora, pega ele de volta. Espera aí. Isso aqui. A dúvida sempre fica. É mais um negócio. Eu se permito voltar na Enfermeira Joy, eu acho, às vezes. Porque eu não estou habituado ainda. A fazer isso da melhor forma. Então, acaba aqui na Enfermeira Joy. É mais depressa. Beleza. Essa... Esse uso de menu aqui não está potencializado. Não está sendo utilizado da forma mais eficiente. O Insecont. O Insecont. Vamos lá de Air Slash na carinha dele. Para que eu não use nenhum golpe de planta na minha carinha. Não deu tempo. Bom trabalho, Lance. Mas daqui a pouco eu vou ler para o seu estágio final, né? Daqui a pouco eu quero dizer nos próximos vídeos. Não agora. Not today. Not today. Esse cara vai me dar algum dano de contato? Ele é todo espinhoso? É. Vai sim. Vai sim, porque é palhaço. Vamos lá. Derrotamos o Ferrocite. 26. Protelino. Boa. E o Rock vai evoluir. Olha que bonitinho o Rock evoluindo. É que ele não vai ficar tão bonitinho mais, para ser sincero, né? É. Não ficou tão bonitinho. A nossa Rock. Beleza, Rock. Quer aprender Counter. Talvez em algum contexto esse Counter possa ser roubado, né? Mas acho que eu quero me deixar o Sand Attack ainda. Acho que eu prefiro. Todo mundo quer aprender um golpezinho lutador aqui, né? Perceba. Chega aí, meu consagrado. Vamos lá. Vou falar com o guitarrista aqui. Mandar ele tocar. Um Hal Seixas. Um Perjam. Vamos lá, Dilow Sweepzinho. Um Yamper. Ah, Yamper. Por que tu é assim? Toda vez tu faz isso, né? Acho que é todo Yamper. É a mania deles. É, mas é um golpe realmente muito característico, né? Ninguém pode negar isso. Combina bastante. Ih, era um Luxio. Não sei o que eu vi, mas eu tinha visto outra coisa. Beleza. Não, vai dar tudo certo porque o Lance nunca perde. Acabou de perder a última batalha. Antes de dessa. Mas essa aqui não perdeu, não. Um de vida. Não é que dá vivo. Nível 31 para o Lance. Derrotamos o Joseph. E vamos guardar de novo. Dessa vez eu acho que é só tu, né? Que tomou um dano considerável. Acho que só. Vamos mudar aqui de ordem. E aí, o Salsinho desse segundo. Eu não vou pegar outra batalhinha dupla, vai. A gente pode continuar. Chega aí da bicicleta. Passa o teu dia. Mas aqui não é um assalto não, viu? Apesar de parecer. Não me causa nenhuma paralisia, por favor. Fica mais fácil assim, né? É bom quando a gente não dá opção para o adversário. Acho que é a melhor estratégia. Por que eu não fiz isso antes? Vamos lá. Porque eu não consigo. Fazer isso sempre, né? O Lance está ficando roubadinho. É isso que a gente quer ver. Mandou o coração, hein? Mandou o S2. Mandou o menor que 3. Vamos lá. Derrotamos. Eduard. Deixa eu pegar aqui. Não, de novo não, gente. Elixir. Vamos prosseguir. Olha lá com esse rapaz. Parece que não é para chegar atrás dele assim. A única opção é o cara de chegar em 2, infelizmente. Não queria ser esquisito, mas é difícil para mim não ser. Vamos lá de Air Slash. É um pokémon de água, né? Se não é sequência. É o famoso macaco aquático. Quem é que a gente usa contra o macaco aquático? Eu vou usar a Yuki. André aqui, Yuki. Vamos lá. Yuki com Sparkzinho. Foi de Nuzle, gente. É parecido de Spark. Mas tudo bem. A boca que causou uma paralisia já não bate em mim, né? O cacete que não bate. Vamos lá. Derrotamos. Perfeito. O que importa é isso. Tentacu. Acho que aqui é a melhor opção. É de fato a Yuki mesmo. Yuki tenta matar ele uma porrada só para ele não causar nenhum problema? Obrigado, Yuki. Ela tentou mesmo. Ela foi de crítico. Não sei se precisava, mas foi muito bem-vindo. De primeira, sempre bem-vindo. Vem a baleia. Vamos colocar do Teleno para enfrentar a baleia. Cadê o ensino Orphalen? Quando eu vejo uma baleia, eu lembro dele. Vamos lá de Seed Bomber. Memes muito antigos do Nubigay, não é? Nubigay, meu idoso dos memes. Derrotamos o Dale. Tem umas frutinhas. Será que alguma dessas frutinhas é a Lumbel? Ela é tão desejada? Não é. Não é. De fato, eu fico citando essa quest que eu peguei, sendo que tem várias quest que eu pulei já. Não sei se tem várias. Acho que pelo menos uma já deve ter tido. Chegamos em Malville. A tão querida. A tão querida Malville. Acho que eu tenho que pegar o Rock Smash aqui. Primeira Joy. Eu não lembro muito bem onde fica o Rock Smash. Acho que não é uma casa qualquer aqui. Olha como fica bonitinho, rapaz. Esse iluminado. Falar com o Wally. Quer me enfrentar o Wally. Eu não sei se eu deveria estar enfrentando o Wally, na verdade. Mas vamos lá, velho. Eu venci a May porque eu não vou vencer o Wally. O Wally é palhaço. Olha aí. Muito cocôs dentinho. Vamos lá de... Acho que eu coloco todo o respeito agora. Coloco todo o respeito. Vamos lá de Air Slash. Na carinha do Kirill. É dele. Mas beleza. Derrotamos o Wally. 9, 6, 0. Acho que agora liberou o ginásio para a gente, né? Ou não? Acho que liberou. Ou talvez tenha que procurar o velhinho no Nova Malville. Não lembro se tem que ir antes ou depois. Acho que já pode ir direto. Sei lá. Também tem que pegar a minha bicicleta, né, gente? Aqui é a loja da Air Bicicleta também. Olha aqui a bicicletinha. Vamos pegar a minha bicicleta. Chega aí, cara. Me dá uma bicicleta. Tá. Me deu a New AcroBank. Acho que ela serve por de dois aqui. É uma super, ultra, mega bicicleta. Como é que é a casa que eu entro? Acho que é essa casa aqui, ó. Essa casa está suspeita. Me dá um Rock Smash aí, querido. Não? Não. Deixa eu ver que eu sei aqui. Talvez nessa casa aqui. Essa casa aqui eu acho que é... Então, me dá um Rock Smash aqui. Tem até um cientista aqui. Beleza. Me deu. Boa! Agora posso quebrar as pedras todas. Deixa eu pegar um itemzinho aqui. Olha só. Uma maçãzinha. Bem delícia. Eu acho que é isso agora, né, gente? Porque agora é ginásio. A gente não está pronto para o ginásio. Será que a gente está pronto? Quem seria o candidato bom para o ginásio elétrico aqui? O que ele quer me ensinar mesmo? Eu não prestei atenção. Me diz aí. Tá. É o Rollout. Tá. O Rollout eu acabei de esquecer, inclusive, Karim. Enfim. Eu não tenho nenhum Pokémon Ground, né? Seria o ideal aqui. A gente tem uns Pokémons que... Não tem jogo, né? Ah, você ainda tem um joguinho aqui. É. O próprio... Botelino também não é uma opção de toda horrível. É porque ele não tem muito golpe de dano, né? O melhor golpe que eu tenho é com a Yuki. E a Yuki é relativamente boa, né? Porque ela sendo elétrica... Ela se segura bem no ginásio elétrico. Talvez seja, de fato, a Yuki. A melhor resposta do problema é que o nosso Pokémon mais forte... Ele é... Aquático. Isso vai ser um problema. Todo ginásio é um problema até agora para mim. Impressionante, né? A pessoa vai estar evoluindo. Eu sinto que eu não consigo chegar ainda no bom estágio para enfrentar o ginásio e pensar... Tô bem! Para enfrentar esse ginásio agora. É sempre ainda um probleminha, Enfim. É sempre um catoquinho. A gente pegou um pouquinho, mas ele dorme, Enfim. Porque ele está entediado. Ele não obedece a gente. Será que no ginásio, na líder, ele faz algo diferente? Ele pode servir como tanque, né? Sei lá. Mas é isso. Vamos deixar o próximo ginásio, então. O próximo vídeo. Ou melhor, esse ginásio, o próximo vídeo. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui nessa cidade? Acho que não, hein? Acho que foi isso. Derrotar o Wally e enfrentar o ginásio. Bom, então é isso, né? Próximo. Ginásio do Watson. Na verdade. É o Watson ou o Wally? O Wally é o meu amigo, né? Acho que aqui é o Watson. É o Watson mesmo. Ginásio do Watson. Então, vamos lá, então, enfrentar mais um próximo capítulo da nossa aventura de Pokémon Emerald Crest. E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E fui! Não peguei ninguém hoje, né? Não sei se é uma boa coisa ou uma coisa ruim. Mas, de fato, é o primeiro episódio que eu não capturo Pokémon nenhum. Nós pegamos o Rock Smash e pegamos experiência, que é o que mais importa para a gente daqui para frente. Primeira Mega Evolução também, né? Eu já acabei de falar isso. Mas, enfim. É isso. Um grande abraço a todos. E agora sim. Fui!